DJ Ellison, mixando as mais tocadas do planeta, pra você, dançar. Vobenezes da Mosqueiro! Esse encontro já vai começando, assim, 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 choveu! Bora liberar, papai! Porque perdeu meu vку,じゃあ! Toma, toma, toma palo! Bum, 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 bum! Bora, добo! Bora, добo! Faça é vagabundo, vagabundo não namora... Faça é vagabundo, vagabundo não namora! Subscribe! O showman chegou O showman Tá no circuito Deixa o showman Gatinha vem aqui, vem conhecer O som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Ele já chega mexendo com tudo, papá Desculpa, amor, por te trair Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase louco Nem ver Nem ver Nem ver Caiu no meu papinho Já era Aí o bagulho Fui Mas boca, boca, tu Juninho Bota, solta, boca, tu Começou, papai Ai, que delícia Alô, Mauri Caiu no meu papinho Já era Aí o bagulho Fui Mas boca, boca, tu Juninho Bota, solta, boca, tu Juninho Pai, pô Pai, pão E no seu gosto Ela deixou Pisou no cabelinho No negócio Passou cinco minutos E arrastou Estar no DJ Alisson É só Pitbull Só os Pitbull de raça Quem é? É só Pitbull É É só Pitbull É É Chama o teu amigo de Pitbull Chama 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 Só os Pitbull de raça Vou mandar um refrão Não preciso de citato Vou mandar um refrão Não preciso de citato E pro Adão de um Que não manda um Pitbull Os cabelos dela Vai Pitbull enraivado In, 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 in Pitbull enraivado In, 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 in Pitbull enraivado In, 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 in Pitbull enraivado Os caras tá tipo Europa Olha só tempo de neve E ela veta levantei E é claro que ela pede Se envolve com os caras doidos O DJ já manda brabo Ela coçando pro meu lado Essa novinha nem desfaça Sabe que eu sou Pitbull E não dou mole na parada É só Pitbull Só os Pitbull de raça É só Pitbull Só os Pitbull de raça E a nossa cúpula Também tá aqui com a gente Alô Spike Alô Arthur Aí Alô Vamos pra Simuel Todo mundo aqui com a gente Curtindo o chameiro no Pará Vamos Mosqueiro Bora Parazinho Vamos, vamos Indoidando Bora, bora Chameiro Nós é eles e vão nem marco Essa tropa dos Raul Onde dois mãos tão clonados Moleque de vida é seu palco Nós é eles e vão nem marco Essa tropa dos Raul Onde dois mãos tão clonados Moleque de vida é seu palco Paga fogo no puteiro Paga fogo no puteiro Paga fogo no puteiro Libera, parê O DJ premiado Tá contigo! Bora, pite, pega Pega, pite, pega Pega, pite, pega É desconcentro, né? É doido, meu irmão Pega, pite, pega Pega, pite, pega Pega essa cachorra Pega, pite, pega Pega, jovem E olha a nossa madrinha Eduardo Amoranza Tá aqui com a gente Meu amigo Anderson O menizinho Obrigado, hein? Alucino Balambício, Marquinha Almeida Corrupinho Q7 Todo mundo Tá ficando Ela fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu Bora, showbem! Sei lá Só eu não tem outra, assim sou eu tão louca Vai confiar que cê contrai, cê tá bem, tá sem vontade Vai confiar que cê contrai, cê tá bem, tá sem vontade Chama, chama suas amigas pra tomar banho e piscina Chama suas amigas pra... Só libera as piscinas Aqui vem seu mãozinha pra poder entrar no clima Entra no clima Entra no clima Vai pra banho, explode o batulho Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora a minha moral Você quis ir embora, agora implora a minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Sal, 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 sal sal, 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 sal Dali, deixa eu ver, dá-lhecha eu ver, dá-lhecha eu ver, dá-lhe sal, meu irmão Vão falar em sal Cadê a torcida do Pai Sandu aí que tá feliz da vida Cadê a galera do Bicola O Pai Sandu ganhou mais uma do Remo, meu irmão Tu é doido Cadê a torcida do clube no Remo também aí Não pode se esconder de jeito nenhum, meu irmão Bora pra realidade Vamos assim, papai Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Quem deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Quem deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Me fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu Vamos, baile! Saudis Meu maninho e compadre Maílson Lá do Tauá Já faz um tempo que eu fiquei Tá com a ponta, mano Sucesso absoluto, graças a Deus Último sábado O pop live no festival da Maniçoba do Tauá Lá em Traquá, né, meu irmão? Pode grer Ele é Carol Vamos juntos, senhor Eu faço de tudo pra não me lembrar Nemigo Miau também Daígua, gente Alô Miau GDS Washington Leão E essa primeira dama, Nath Da W Ine, Multimarcas Só dessa música Lembra você Lembra você Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Maurício Peixão O Fabinho também Tá aqui com a gente Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Meu grande amigo empresário Paulo Lima Da Inesnet Também tá com a gente Alô, Paulinho É amigo particular desde muito tempo do Hélice e do Juninho Obrigado, papai Alô, meu Bora, Silvino, caramão Jeff Pop Juninho digital E a família Infelizmente somente A minha nunca faz geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Deixa, 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 deixa no bate não Eu queria ser uma abelha pra pausar, 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 pausar na lua Elison Quem é o cara do momento? DJ Elison E a madrinha Val e a Edvana estão aí, né? As mulheres não dormem mais de jeito nenhum O que eu mandei? O showman tá tocando na pressão Ela vem me dando um sentadão Toma, 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 vai Essa eu fiz pra ela que é viciada em Tiro Se tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma E E se for da porra toda eu vou tacar em toda a música Eu tacar em toda a música Eu tacar em toda a música E se for da porra toda eu vou tacar em toda a música Tem de guaca encaixando na sessão do Toma Tu me viva da raseleirando até tua perna fica bamba Tem de guaca encaixando na sessão do Toma Tu me viva da raseleirando até tua perna fica bamba Eu virei o magico do sol Eu virei o bruxo do bailão Abra, cantava, turnada, zaba Ficando, jogada, xinga, xinga, xinga Olha o PN, Gabriel Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Tem o Super Mario de novo hoje, né? Olha o Super Mario A novia de Rana Vara 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 Bem viadinho ensina essa dancinha Bem viadinho ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Toma Quem é que tem o amigo viadinho aí? Abraça teu amigo viadinho Abraça, 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 abraça Na moral, na moral Vai abraçando, dançando Fazendo gaguear no chão DJ Ellison Pô Psycho Killer Psycho Killer Psycho Killer Que esqueci Psycho Killer Que esqueci Fá, 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 fá Pelo Pergando oficial Ah, safadinha Ah, safadinha Ah, safadinha Ah, safadinha Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tá doidão? Vai sair doidão, anjo, não vai? Tá solteiro? Tô doidão A bala vai comer A bala vai comer Olha como a tropa tá Olha como tá o faixa Olha como a tropa tá Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero querer Eu quero é tu Cadê essa mulher pra subir no palco aqui, Paulinha? Bora, mulher Cadê você? Bora, seu bem Bora, Paula Só presta se pôr assim, papai Em cima E vai Um, dois, três Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu só acho que sozinho Eu fico um verdadeiro perigo Se o neguinho também não sabota aí, né, meu irmão? Bora Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a agiota Sem o real no bolso No dia de pagar Eu vou lá e pego de novo Aê Tadinho da agiota Férias de verão é rave no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulco passar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulco passar no nosso rabo Tô louco de lança Que me abunda balança Tô louco de lança Que me abunda balança E o que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase pré O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo基本 Chama, papai Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putarica, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não... Eita! Porra nenhuma, tu tava na Rio Burrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Burrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Burrada Me cansada do serviço, devendo me envolver Fui pra sua casa e cadê você? Você acha que eu sou trouxada, viu que minha cara? Porra nenhuma, tu tava na Rio Burrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Burrada Porra nenhuma, tu tava na Rio Burrada Bora lá, meu parceiro, meu maninho Alas e Fantasvia, tá aqui com a gente o Nino Fantasvia O Tulta, as louras da treta Só os velha guarda, o Bad Boy também Tá aí com a gente, Alô Bad Um abraço do chão, meu maninho Vamos! Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo ver Toma, 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 vai Toma, 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 toma Um, dois, três, toma Toma, 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 Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele E hoje é tão facente, pato, pato, facente Toma, 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 toma A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Um, dois, três, um Movimentando, movimentando, movimentando E aí Lucas Loco, meu maninho Neto Braga, tá aí com a gente Inclusive hoje é aniversário também do Júnior da Sabor da Fruta Esse cara é parceiro até demais Olha a vinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Bora cúpula! Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui Já viram, mas bota, bota, tu Meu amigo Marcelo, lá da ilha, lá do Cumbu Tá aqui com a gente também, convidado especial Pode grer, meu mano, tamo junto Bora, Tiaguinho Bruno Verdeiro, tá aí com a gente, o Sávio A voz e produções O Enel Braz também Grande produção Fizou no cabelinho do menor Passam cinco minutos e já estou Deixou pros bichos voar pro chão Então vai descendo na talhada do Zavote Pode ver na vinha da talhada do Zavote Pode ver na vinha da talhada do Zavote Pode ver na vinha da talhada do Zavote Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma 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 Tom Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo MZU DJ Quem mandou se apaixonar pelo MZU DJ Eu empinou, ele bem Ficou de 4 e ele bem Tu empinou, ele bem Ficou de 4 e ele bem Empinou, ele bem Ficou de 4 e ele bem Voltei Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na pista O irmão Alamo levou ela pro céu Amassou tudo na tropa do homem No reverso, ela sentou Daquele pique Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso, ela sentou Ela jogou o rabão lá na pista O irmão Alamo levou ela pro céu Amassou tudo na tropa do homem E no reverso, ela sentou Aqui no baile do Egito Quem bota fé que o pai Sandu vai subir Aí galera, quem bota fé que o pai Sandu vai subir Joga o bracinho pra cima E bate na palma da mão Só a torcida do papão Na palma da mão Só a torcida do papão E quem bota fé que o remo vai cair aí Quem é que bota fé? Aí o pai Sandu dá valor, né? Mas quem é do leão E não desiste nunca Joga a mãozinha pra cima Só a torcida do leão Joga pra cima Pra cima Quem tá solteiro Joga o bracinho pra cima Solteirão, solteirão A vida de solteiro, showbê Isso que é vida Acordar daquele jeito Com você E o que, e o que? Que o nosso amor nunca viria Sai do chão Isso que é vida Transando todo dia Acordar Acordar pelado Com você Do lado Que o nosso amor nunca viria Antina Pra cima Isso que é vida Now I feel so close to you Right now Vai papi Vai papi Quase, quase tô certo Chove E o que, e o que, e o que? Let's do it tonight Let's do it tonight Everybody's going to the party have a real good day Dona! Enoida! 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 Show me! Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Yeah! Another one! Yeah! Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole mais respeito a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E o chão nem que tá tocando O couro tá comendo, mano O pop em live e a pressão! Vai do chão ver, vai do chão ver Vai do chão ver, vai do chão ver Chão! 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 E essa verdinha, pai, o suco da maldade E ela vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Paula, vai no chão, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão O cara ficou pitbull agora Bora, é verão, papai Essa cima foi só pra esfriar um pouquinho? Não, 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 não vai mudar em nada Ei, Paulinha, bora, pra cima Vou mandar um refrão, não preciso de citado Vou mandar um refrão, não preciso de citado E cruadão de uísque no modo pitbull bravo E cruadão de uísque no modo pitbull Vai, mulher! Puxa pelo dela Vai, pitbull enraivado Pitbull, chama o pitbull, chama o pitbull Vai, um, 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 vai! Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull raivado Pitbull raivado Só linho do pitbull, só linho, só linho Para Cleo do Paiva Em Bras, em Bras, em Bras Pitbull raivado Pitbull pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Só linho, só linho, só linho, só linho Vitamina! Essa é o pique, hein! Essa é o pique, hein! Que que é isso, hein? Que que é isso, hein! Eu gosto muito, hein! Eu gosto muito, hein! Eu vou mandar um refrão, não preciso de citer Vou mandar um refrão, não preciso de citer E cruadão de uísque no modo pitipo bravo E cruadão de uísque no modo pitipo bravo Puxa, puxa Vai pitipo, vai, vai, pitipo Agora quer malar um pouquinho? Juninho, que a gente vai pegar pesado Vamos trazer aquelas músicas que marcaram época Eu me lembro de um DVD que a gente fez aqui no Morubas na noite Das Marcantes, eu e o Juninho E juntos fizemos história aqui nesse pop, no pop live E vamos reviver esse momento agora, Juninho O TBT de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou, que se doou Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Era isso Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Vai, Manu, canta! Se eu te machuquei, foi sem querer Ah, eu vou te perdoar, mas o que você quer? Mas tudo que eu quero é você Sou eu Onde eu quero é só você Só nós dois Eu Vocês Um pouquinho só de você Yeah Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a repensar Alison Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo E a nossa gatíssima E a nossa gatíssima Evelyn Raiol Aí com a gente Mas do teu amor eu quero O motora com o Rubinho Rafa Rodrigues O Domingo Sino da TJ A gerente oficial da TJ Esporte Então promete Que é a última vez Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não E a galera da esquina Manda zero, zero Todo mundo com a gente Bem-vindo o Nilcínio também Bora Nilcínio Os arrepiados do pop O chão bem Vamos amar, amar de verdade Amar em minha vida foi sinônimo de errar Paguei O preço tão caro Só por me entregar Me tranquei em casa até passar Uh, medo de sofrer por me apaixonar Mas você me visita toda noite Entre os presentes que agora me confundem Faz meu mundo girar, faz me apaixonar Vou te amar sem medo Vou te amar, medo de errar Um mais um nem sempre é dois Matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é bom Ainda pensar que tudo é bom Manu! Bora meu amigo punk! O punk som tá feliz com a vitória do papão hoje, né meu irmão? Amar em minha vida foi sinônimo de errar Paguei Paguei O preço tão caro Só por me entregar Me tranquei em casa até passar Uh, medo de sofrer por me apaixonar Luciano da Caça de Whisky Aqui com a gente, maninho! Pergunta por que me desceu sozinha, amor Sexta-feira Amor O Boutique Mosqueiro Tem o New Age completo Vamos invadir, galera! Sabe aquela honra de ser de bebida? De estilada? Você não vai pagar, né? Sexta! Boutique Jalmey! José Almeida, Jéssica Silva e Yasmin O comandante de um signo dos arrepiados Que é na fronteira, namorada Só quem pensou, me libera Não insista Vá viver o seu amor Me libera Não insista Vá viver o seu amor Banda! Desejo proibido Tudo que eu quero é te amar de novo Te sentir O Ronaldão também da TF Essa é a dupla que sempre invade comigo Só canção Pra você, meu bem, querer E agora! Essa vai proibido Vamos conversar Bora, Nuda! Eduardo Amoroso, a nossa madrinha O Mirizinho Alô Paulo Lima Só os empresários fortes É a dupla que eu quero é te amar de novo É a lição É a dupla que eu quero é te amar de novo É a dupla que eu quero é te amar de novo Bichane Araújo, tá aí com a gente Beija-me Minha base Ela aqui é proprietária Lá da tapioquinha do gordo, né, meu irmão? Tá aí com a gente Alô Bichane Um abraço carinhosamente Simplesmente a melhor tapioquinha de Mosqueira Como um pesadelo me acordei Meu anjo, pense Nesse sonho ruim Você é longe de mim Você não dá Meu anjo, pense Sou de sua visão E o meu coração te chama Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez E se eu passar por tudo que eu quero é te amar de novo Eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Vem comigo, Marcelão Um dos grandes representantes do pop Me enganou Me deixou triste É isso, menino do Amar Tá aqui com a gente Alô Marcelão Muito não deu Abraço, amor Abraço, amor Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Se alguma vez te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez já não te deixa ver Quem tá comemorando é ele, o Sargento Sá No papão E o Andrei Pop É, meu irmão Vai com quem ir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Será, meu irmão? Quem será? Me diga quem será Esse cara que te liga antes de você Já que eu meia, Brino, NBET E a Mayara Estão com a gente no último sábado lá na Vila do Conde Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Quim e toda a equipe garotada É a nossa garotada que te busquei Talvez você já saiba É louquinho Que é lágua do lembranças De alguns momentos O Hélio e a sua esposa Débora também com a gente Eu só te neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou É lição Aquele sentimento Orgulho de momento Fabuloso Fantasminho Marcelo da Ilha E o Bruno Cardoso A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que... Alexandre Lanche E a sua primeira dama É pouquinho O Dieguinho vai encerrar por lá, não vai? Também tenho seu nome Alexi do Lanche Escrito numa tatuagem de amor Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Bora, Jerivaldo! G3! Vamos! Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Mais! Olha quem chegou Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra mim esse... Bota pressão no Bob Jovem! Vai, papai! Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se tudo está rofer Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Manda caras A cara do sucesso Se for um pesadelo Me acorde Não aguento mais esse terror Não aguento mais esse terror Eu sou a piranha do banheiro 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 Como um adependente Procuro você Ainda não... Família rock sem vinho Imagina no Tony Do ponto Do ponto cobiçado Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro você A dança é legal, todo mundo treme como quer Família PSA dos Jururas, o meu amigo Batatinho, o Dundô, o Nicolau Blaster Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S E treme, e treme, e treme como quer E treme, e treme, rale, rale, shake Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S 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 Tecnomachine Tecnomachine Olha isso aqui, ó, quem lembra? Vou no pop, não vai não Vou no pop, não vai não Não, bora Para que esse papo de querer me segurar Vai adormecendo pra amanhã tô trabalhando Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pra neném poder dormir Você vai ter desculpa pra me dar Nenê, 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 nenê Eita, mulher chata, negócio é de mar Ataço é que fala demais Lê, 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 lê E hoje o Agatha, ó, fora de Belém Mariazinha deixa o jogo com nós No pop, curtir Somente dessa vez Nunca mais, nunca mais Alô, Doxy, Rodrigo, Gustavo Todo mundo com a gente Alô, Glau Bora pra história A história é assim Contada Colégio, Juninho Bora, Chumê Isso, 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 a senhora Quem não tem história É apagado da memória Chumê, chumê Quem não tem história Vai mexendo, papai Vai, 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 vai O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista É a segunda, Chumê Galera da segunda pop Quero, quero, quero Galera da segunda pop Quero, 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 quero Quero assim Quem não tem história É apagado da memória Esse é o super pop O águia de fogo O show profissional Totalmente virtual Esse é o super pop O águia de fogo O show profissional Totalmente virtual Chegou a hora O meu baninho É maneiro As menina vira Quando os mano bota Tira Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo já te pegou Na, 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 na Na, 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 na Eu tô no super pop E o showman é do Pará O showman das aparelhagens no Pará Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Pega uma verdinha aí pro genuí Eu lembrei de você Tá mancada Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor aumenta A solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Sim, pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Darielson vai mexendo no HD, bichão Ele toca Vim, só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Juninho Chegando com o Betinho E o Josimar Pega a missão Pega a missão E a cúpula Atenção galera Agora tudo vai tremer DJ DJ L DJ L DJ L DJ L Top Marketing Vem pro Ninho do Ague Vem pro Ninho do Ague A nossa galera Não tem frescura É do live A nossa cúpula O Juninho e o Elson Fazendo a diversão Junto com o Dave Onde tudo virou Onde tudo aconteceu E hoje o som vem de volta O seu som O som que te consagrou É o Pop Live Chama, chama, chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Chama, hein Solta o batidão, solta, solta Vai soltando Vai soltando Vai soltando Solta, solta, solta Chama, chama Só não vai pegar santo agora Pelo amor de Deus Ainda não tá na hora Chama, chum Chama É o DJ de todas as batidas Come on, baby O bagulho fica doido O bagulho fica doido Doido, doido, doido Muito doido, vai, vai Quem é que lembra dessa aqui, ó? Guia-me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Doce nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você? Essa não nega pra nós dois E nem tenta me iludir Enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Pelirada Percebi que ia amar As molecas já estão na fita As molecas já estão na fita É lima, amor, ló, ló Bê cutaê Bê cutaê Bê cutaê Bê cutaê 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 Cuta, cuta, cuta Cuta, 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 cuta Deixa, deixa, deixa no batido Deixa no batido Manda chame, manda chame Chame, chama, 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 chama Chame esse sapinho Bora Bota aqui Bota aqui Quando eu mando a putaria Vai, a putaria Desce com a bunda batendo no chão Desce com a bunda batendo no chão Fora amanhã, o chão, o chão, o chão E aí, tá gostando? Então rebola pro papai Rebola pro papai Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock e vai me segurar Bota pra cima a latinha de cerveja Whisky, ré de arreia, arreia Whisky, ré de arreia, arreia Pega o balde, pega o gelo Red Bull e Black Label Pega o balde, pega o gelo Red Bull e Black Label É os canalhas do comércio Tá acabando de chegar no pé Aquele Nike logo Então é 24k na humildade Eles venceram, olha a pegada dos moleque É na humildade, mano! Pode gritar! Alô, galera! Eu saio pro meu rolezinho De Camaro ou de Porsche Vou dar uma bicicleta Jeff Pop! Só apreciando por aí Como nos velhos tempos, né, meu irmão? DJ Silvinho DJ Júnior Digital Galera do Carnaval Alô, Ceará na boxeaduta O Ceará boxeaduta aí Se a festa é nossa Quando eu sair daqui Toma-te Alô, Breno Enibete Eu quero uma princesa Eu tô aqui Te afoba, que sete Não te afoba O que é que você tem? Pra você eu faço assim Faço assim Faço assim Faço assim Olha só, olha só, olha só É só catucadão, catucadão, catucadão Catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só Presta atenção Deixa assim, meu irmão Deixa assim, meu irmão Deixa assim, meu irmão Deixa assim, meu irmão Ô, neném, ô Eu agiavo Agiavo Deixa voar Deixa voar Vai chover E faz a garra do águia 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 Pega sua preza e dália a bicada Que louco, tio Mestre suas bicadas, pa Dália a bicada, 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 bicada bicada, bicada Dália a bicada, bicada, bicada Bicada, 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 isso aqui começou Bicada, 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 tudo quando o chumê passou por aqui e fez Irmã, continua né irmão, até porque tudo que tá no coração nunca vai sair, jamais, de jeito nenhum E o pop sempre vai estar registrado no coração do chumê, hoje, no New Age, mas a gente vai levando assim papaiolo As novinhas ficam loucas quando o águia atalha a picada É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou O bagulho vai doidando, vai doidando, vai doidando Vai meu águia O bagulho endoidou, o bagulho endoidou O bagulho endoidou, o bagulho endoidou Júnior Santorini Bora bis, Marque Almeida Bora Siroc Poderosa e com nós ninguém se mete Meu amigo Solano também tá aí, não tá Solano? Junto com meu mano dourado Agora que deixa com o super pop Vai levantando as mãos para o alto Ai, 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 DJ Ai, ai, DJ, isso não é legal Ai, ai, DJ, isso não é legal O paredão já tá formado A minha equipe tá do lado Minha picape já tá cheia de whisky e cerveja E vem pra bagaceira E vem mulher Já tá do jeito que tu quer Como é que é? A outra live estremece E vem mulher Já tá do jeito que tu quer Como é que é? A outra live estremece Vem pra outra live Vem pra outra live O Show Né! Eita coisa boa em plena segunda-feira, Show Né! A gente aqui do Parazinho O proclão que a galera gosta de curtir e ouvir E dançar, inclusive Essa aqui, ó Tocando Tocando na tua praia Alô, Serinho E carulho, papagaio de mariduba Eu Quero te dizer, amor Nessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em mão do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Iva Macedon Aí, Gabriel Chega junto aqui rapidinho Bora curtir assim, papai Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Duas 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 DJ Roberto Eriks Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Meu amigo Spike da Cúpula Tá aqui com a gente Tá passando um mês de férias Aqui no Mosqueiro A mansão da Cúpula Oi, Gabriel Olha o som E ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Roberto Eriks Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Quando você pediu Pra terminar Quase Quase que eu falei Até que enfim Aí, pai Pedi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade É que eu não quis Te atender A melhor sensação Que eu já senti Fala, Dindinho Eu tô bebendo Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Te solta, Alain O momento é esse Ali é barreira Eita papai Oswaldo da Pedreira GDP O Igor Doido O Andrei da Pedreira O Wallace O Pablo da Titã E também o Ness Ness O Jabutino fica velho Né, meu irmão Vai Jaca na joia Joinha Divulgações Os divulgadores Oswaldo Multimarques As suas amigas vão torcer A pergunta ter Vai fazer você lembrar de mim Sem querer E o Rio é isso, né? Namorado, moça Agora Cadê seu namorado, moça? O Rio é isso É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Das amigas, avôs E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Eita, vai isso, caramba Cadê seu namorado, moça? A solidão tentou, mas não vingou A distância jamais nos separou Nem o sol jamais se comparar Com seu sorriso e a luz do teu olhar A nova era A nova era O Brasil Marcelo Tá só no esconderijo Só na manha Pra lá e pra cá É a ilha É DJ Anderson O chameu Quero que saiba Eu amo você Entrega o meu coração inteiro Chegue mais perto Minha madrinha, avô A Edivano, vindo pra ser Pelo da sol A equipe No super pop Meu ex, sempre te amarei Meu ex, sempre te amarei Eles estão de volta Júnior e Neto Júnior e Neto Xuxite A solidão tentou, mas não vingou A distância jamais nos separou Alô, Bruno! O homem dos caixa baixa Tá aqui comigo Desde a luz do teu olhar A nova era Chegou pra te envolver Uh, uh, uh Quem é, bebê? É DJ Anderson O chameu Uh, uh, uh Bora esquentar mais um pouquinho O chameu Daquele jeito! Uh, 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 uh Que que dá aula, Daniel Ah, senhor! Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você só você é meu grande amor Esperei você e eu esperei você e eu esperei você e eu vou Prepara o dedo aí, Davidson! Você não voltou Bora, Jean, Paulo! O coração ficou na triste solidão Paulo Lima Nome de emoção da Guigou Nome de emoção da Guigou Nome de emoção da Guigou Ando alto Papai, esquece Melode 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 Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou A paz vai passar Meu amor Eu não queria te magoar assim Tente me perdoar Ainda gosto Juninho Volte pra mim E você vai dançando e o chameu vai machucando O que eu não queria te magoar assim Eu não queria te magoar assim E eu queria te magoar assim Quando eu me quiser Já não vou estar Claro Meu grande o meu empresário Bad Boy Esse cara tem uma história muito linda com a gente também Não aguento mais, te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde, volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais, te amo demais Não vai me trair com ninguém mais Essa música, meu grande amigo Guto, dá valor Ele só lembra da alerquina Vai, maninho! O empresário Arthur Menezes, o embaixador Spike, o grandalhão Alain e o Didi Na moral, na humildade Buried in my soul A California pool Found a light in me that I couldn't find So when I'm both choked up and I gave back words DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Down we try Down we try But all I really know You're where I wanna go The thought of me that you will never die So when I'm both choked up and I can't find the words Every time we say goodnight, baby And her Obrigado, gente! Valeu, beijos de coração! Sempre vai ser um prazer muito grande estar aqui no Pop Live Som do meu irmão, do Juninho, do meu pai, Elias Carvalho E tá sempre no meu coração, sempre vai dar E todas as vezes que a gente puder, a gente vem fazendo show aqui no Pop Live Porque eu mamar, Alison Juninho, isso nunca ninguém Só Deus, só Deus Vale tirar Beijo na boca É bom demais Provo teu beijo Teu beijo eu quero mais Na festa que eu te encontrei Você tá valendo a demais Jovem! Tava no cenário 3D E agora eu vou correndo ao canal Pra gente relembrar, senhor! Eu canto um, dois, três E faço o S sem parar Com o Betinho e Josimar DJ Alisson vai agitar Eu vou encontrar você Na festa do Super Bowl No H de Fogo não vai resistir Voa meu águia Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Quem tá soltando faz o S! Faz o S só pra mim Diz que vai me amar O Bruno dos Cachabaixa no Bruno! Sim! Super Bowl Super Bowl DJ Alisson e DJ Juninho Sem vão medalhar seu coração Super Bowl Super Bowl Super Bowl Vamo Timancinho! De mansinho, cunhocinho, arrepiadinho Bora, meu brother! De mansinho, tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Vejo em tudo que me falou, você brincou com meu amor Me venço só sofrendo demais Saio à noite a procurar o som do águia de fogo Esse som me fez apaixonar Vou voar com o DJ L e sentir desminho Vou voar Fim de semana, chega a noite, é um convite Toda a galera se reúne e vai pro pão Eu lhe arrumo, faço as unhas Arrepia tudo Passa o perfume pra você sentir meu cheiro É Linsu! O Superbop tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar Você quer o que, papai? Quero voar com o águia Subiu! E subiu com o águia voa É o águia, 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 Às vezes o coração fica meio dividido, mas... Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é ter Bora Bismarck, bora Sinok Não das duas é certo pra mim Difícil é decidir Não das duas é certo pra mim Essa aí na época A minha grande amiga nega, a família era virgem Eu duvido Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Chega o primeiro Onde você for E essas músicas O Bimaninho Hélio Da CL Oferece pro seu grande amor A Débora Coisa boa Tchau Toda noite E meus sonhos Só vejo você Quantas horas E minutos Só pra te ter amor Linda Ali eles são Tchau Tchau